Oi gente, tudo bem? Eu vou fazer uma demonstração aqui agora da massagem relaxante, né? Porque aqui é uma massagem relaxante que vai trabalhar o pox, que é a lombar baixa, a parte de toda a extensão da lombar, eu vou usar a bolinha, vou trabalhar as escápulas ali, eu vou tirar todo o cansaço físico que ele tem aqui, mas refrisando daqui pra cá, todo isso aqui, não é uma corporal, como se fosse uma quick. E eu espero que vocês curtam aí na maca, né? Deitada, a diferença, a sensação é outra, bem diferente, né? É isso, vamos lá, deixe o seu like, compartilhe se você gostou, se inscreva, reclama da sugestão, entra aí nos comentários, tá? Valeu! Essa sentou quase pra mim, a Cris, com licença. É como eu sempre falo, né? A lombar é onde a gente traz mais cansados. Às vezes, por dirigir muito, né? Carregar peso, às vezes tem problema que tem desvio, tem gente que tem desvio de lombar, né? Então a gente primeiro vai soltando, ó, solta todo, toda a musculatura. Depois que a gente solta, solta bem aqui, assim, né? Perto da escápula. A sensação é boa, tenho certeza que ele deve estar curtindo. Aí vem aqui, ó, solta o braço, né? Vem aqui também, solta o outro braço. Aí pode pegar os dois, ó, assim, soltou, relaxou, lembra? Respirou, respirou e soltou o dente, ó. Isso, aí vem aqui, ó. Vamos dar umas batidinhas. Tá bom? Faz assim, ó. Pega nos pontos da escápula, que é onde tem muito cansaço físico. Solta pra cá, isso, assim. Pra lá. E a gente faz, ó. Isso é a massagem relaxante. É diferente do tiates, né? Porque o tiates, ele é mais aquele apogamento, deslizamento. Aqui a massagem é assim, né? Tá pegando nos pontos, trabalha o trapézio, trabalha a escápula, os ombros, as costas. Aí vem aqui, assim, ó. Faz isso, soltou. Tá sol hoje, tá vendo? Não tá nublado, não tá frio. Faz isso. Tá vendo, hein? Espero que vocês tenham conseguido ver. Aí mexe aqui, assim, né? Aí traz pra cá. Ó. Aqui é mais tenso. Tem gente que não... Tem gente que até quando você pega aqui, descansa, dorme. Mas como tá sol, né? Aí aperta. Aí vem pra cá. Ó. Puxa. Vem, meu. Ó. Ui. Dá uma alongada nele. Isso aqui. Vem. Aí vem aqui, assim, ó. E vai espalhando. Mexe aqui. Ó. Tá bem duro dele, viu? Tá trabalhando muito. Aí vai, traz pra cá. E vamos alongar aqui, ó. Tem um alongamento que vai estirar o braço, as costas, os ombros e o trapézio. Eu vou tentar fazer o melhor. Aqui, ó. Vou jogar pra cá. Solta. E aí eu vou fazer isso, ó. Tá vendo? E aqui, ó. Aí vai soltando tudo. Ele vai ficar bem levinho, tenho certeza. Apesar de não ser uma mensagem corporal, uma hora. Mas ele vai curtir o resto da praia aí no Rio de Janeiro maravilhosamente bem, tenho certeza. Fora a energia, né? Eu tô aqui fazendo com carinho, com respeito, gratidão por ele ter colaborado comigo, né? E aí eu posso fazer isso, ó. Soltou pra cá. Você vai relaxar, Dênis. Um, dois, três. Um, dois, três. Relaxou. Solta. Solta o peso que eu aguento. Solta o peso. Relaxa e solta o peso. Relaxa e solta. Isso. Um, dois, três, quatro. Voltou. Ó. Tá vendo? Aí vem em toda a extensão da vérteca da lombar, ó. Aqui. Aqui, ó. Aí faz isso. Ó. E faz isso. Aí vamos dar aquela alongada, ó. Um, dois, três. Alongou. 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 Aqui. Vamos lá. Na escápula. Mais um pouquinho. Vamos alongar. Alongou. Alongou. Tá pra frente. O alongamento é importante porque ele ajuda muito a relaxar, né? E a soltar a musculatura. Aí eu vou fazer isso. Vamos ver se eu consigo. Um, dois, três. Um, dois, três, hein, Dênis. Deixa eu ouvir, hein. Isso. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois. É isso, gente. A demonstração é essa da relaxante na maca. Onde trabalhou o trapézio, o escápulo, o ombro, os braços. Mas a sensação de fazer ela na maca é diferente da cadeira, entendeu? Porque a pessoa tá deitada, então ela consegue relaxar melhor. Aí a gente faz isso. Vai trazendo pra cá. Aí faz pra cá. Aí a gente pega a bolinha só pra finalizar, ó. A gente faz isso, ó. Aí a bolinha a gente vai fazendo isso. Um beijo. Valeu. Obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.